Foi enterrado agora à tarde o corpo da bebê de seis meses de vida que morreu vítima de meningite em Mirassol. Ela apresentou os primeiros sintomas da doença no sábado e estava internada num hospital de Rio Preto. Joyce Cremonese. Ela chegou a ser medicada em Mirassol no sábado onde a família mora, mas como não apresentou melhoras, foi encaminhada para a UTI de um hospital de Rio Preto na segunda-feira, mas infelizmente não resistiu e morreu. Como a causa da morte foi por uma meningite, a escola onde a pequena estava matriculada amanheceu assim, fechada. O local passou por uma higienização e as aulas devem retornar somente na sexta-feira. A bebê de apenas seis meses foi velada e enterrada em Mirassol.